O auditório da Biblioteca Municipal da Cidade de Altos esteve lotado. Tudo para ver de perto o novo técnico do atual campeão piauiense, a equipe do Altos. Valdemar Lemos chega à equipe altoense com aquela velha máxima de fazer bonito e representar bem o estado do Piauí nas competições nacionais. Mas o novo técnico da equipe do Jacaré fala porque abraçou esse projeto da equipe do Altos. Eu espero que a gente consiga dar continuidade a tantas coisas boas e belas que o presidente acabou de abordar aqui, nas palavras dele. E eu acho isso daí muito bacana, até porque eu estou vendo a emoção dele de lidar com o futebol, com a cidade, o gosto pela cidade e tantas coisas que a gente ainda tem que descobrir aqui, que a gente tem que trabalhar por aqui e fazer com que as pessoas que venham para cá, conforme eu estou vindo, que a gente crie um laço muito forte aqui. Parabéns à cidade, tomara a Deus que a gente continue a dar, vamos dar continuidade nesses três pequenos ou poucos anos de vida do Altos. E a gente vê que o Altos é um clube já bastante forte dentro do estado, mas que precisa também se estender e fortalecer para dentro desse país. Valda Malemos, que volta ao futebol piauiense depois de dirigir a equipe do River, destaca também como será feito o trabalho, já que com muita antecedência, o time já inicia a temporada para 2018. Quando nós iniciamos a conversa, eu pedi prioridade ao presidente, através do Ricardo, da competência do Ricardo também, para que a gente começasse um trabalho bem cedo. porque a gente tem consciência que hoje a gente ainda não está fortalecido com o trabalho. Então o tipo de jogador que a gente faz nas contratações são jogadores que vêm de parado de três meses, quatro meses, alguns até cinco meses. Então a gente precisava, nós precisávamos começar esse trabalho bem antes. E eu acho que isso aí vai acontecer, está acontecendo dentro do nosso planejamento, que a cada dia se fortalece. E nós vamos ter aí, pelo menos aí, 45 dias a dois meses de trabalho. E para a gente ter essas inspirações dentro das quatro competições, e principalmente dentro do campeonato piauiense, que isso vai ser um grande objetivo nosso, vai ser o bicampeonato. Depois da apresentação do técnico Valdemar Lemos para a temporada que veio pela frente, o presidente Vardo Lacerda tem uma única palavra. Já começou o campeonato piauiense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o campeonato brasileiro para o Autos e para o futebol piauiense. O Autos começa a temporada do futebol piauiense, eu acho que para o futebol nordestino, né? Já pensando em Copa do Nordeste, né? Você que acompanhou junto comigo o sorteio da Copa do Nordeste, é um grande evento, são números gigantescos, falando de valores, grandes times, mas assim, para você ser grande, você tem que pensar grande. Você jamais será grande, seja no lado profissional, no lado pessoal, se você não pensar grande. Então eu penso grande, né? Vamos enfrentar um Bahia, vamos se preparar como um Bahia, lógico, devido às proporções, né? Vamos enfrentar um Náutico, vamos se preparar como um Náutico, né? E assim que seja.